O modelo ideal também tem muita influência sobre o sucesso que a gente vai ter com as caixas para as nossas abelhas. O modelo vai variar não só de acordo com a espécie, mas também de acordo com o tamanho, de acordo com a região, por exemplo. E a gente tem um modelo principal que vai funcionar para a maioria das espécies. O modelo ímpar, exatamente o modelo ímpar. Por quê? Porque o modelo ímpar foi pensado, desenvolvido lá pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia para ser uma caixa que se assemelha ao máximo com a estruturação natural dos ninhos de abelha sem ferrão dos ocos de árvore. Que seguem um padrão de batum embaixo, batum embaixo, batum em cima. Pote de alimento em cima, pote de alimento embaixo. Região da cria central com invólucro, díficos de cria e estruturas. E um pito de entrada que normalmente se distancia em torno de uns 30 centímetros do ninho da colônia. Essa estrutura é vertical. Qual caixa que consegue comportar isso? Uma caixa ímpar. Vertical. E a caixa ímpar, além de ser boa para as abelhas, é boa para o meliponicultor, que consegue ter as divisórias para poder fazer os manejos. Então ela tem benefício tanto para quem cria, quanto para as abelhas que são criadas. Foi pensada para isso. Existem inúmeras vantagens. Por isso mesmo, de todos os modelos existentes, a caixa ímpar hoje é a que eu mais aconselho. Eu vou apresentar a tela para mostrar alguns modelinhos diferentes para vocês. E as vantagens e desvantagens de cada um. O que está aqui gravado é que a caixa ímpar é de longe o modelo que eu mais indico. Tá bom? Caixa ímpar. Características principais. Deixa eu abrir uma foto que tem as divisórias. Olha aqui. Isso aqui é perfeito. Tem aqui as quatro divisórias. Mas, normalmente, isso não é uma regra, pode ser que tenha um pote de alimento em volta também dos discos de cria. Normalmente, nas duas partes de cima, que são as duas melgueiras, ficam os potes de alimento. E nas duas de baixo, que é ninho e sobre ninho, ficam os discos de cria. Tá vendo as estruturas? Ninho, sobre ninho, melgueira, melgueira, tampa. Lembrando que, no ninho, embaixo, em alguns modelos, pode ter também porão. Estrutura de porão, que é a lixeira dessa colônia. Ou apoio para divisões. Também funciona muito bem. Normalmente, na Emporioama, na caixa MG, tem esse porão. Para facilitar as divisões das espécies que são criadas. Então, já é um que é a mais dessa caixa da Emporioama. Tem o porão. Diferencia das demais. Bom, vantagens da caixa ímpar. Ela é a caixa ideal para a maioria das espécies de abelhas em terra. O valor de investimento dela, normalmente, é muito mais baixo do que das outras. Foi pensada para ser o mais semelhante possível ao oca natural e permitir o melhor desenvolvimento das abelhas. Pensada para permitir o melhor manejo por parte do meliponicultor. Então, olha, são várias vantagens. Desvantagens da caixa modelo ímpar. Não permite a criação de espécies que precisam de espaço íntegro. Só isso. Muito mais vantagem do que desvantagem. Outro modelo que começou a ter uma ascensão grande há pouco tempo é a caixa Eretama. Ela é uma caixa feita de bioplástico, tá? Tem armadilha contra furídeo em cima. Se você colocar cola entomológica, tem uma armadilha. Embaixo tem respirador. Vem com alimentador rosso. Os encaixes são perfeitos. Tem trava. É uma caixa totalmente inovadora. O material é inovador. Então, é uma caixa muito boa que conquistou o coração de muitos meliponicultores. Vantagens. Armadilha contra furídeo. O material tem até uma boa termorregulação. É uma caixa muito bonita. Desvantagens. Valor altíssimo. Essa caixa custa R$199,90. São R$200,00 por caixa. Esse é o valor de uma colônia de jatai na caixa já. Se você tem uma noção. Outra desvantagem. Só tem um tamanho. Só tem 18x18. Não tem caixa para jatai. Só tem para melipona. Outra desvantagem. Bugia ou espécies que acumulam muita umidade interna. Em regiões que são muito úmidas, essa caixa não absorve umidade. Não é madeira. Ela escorre. Então acumula no fundo. Então em poça água. Acumula muita, muita água. Se for uma espécie que mantém uma umidade grande. Não é indicado para algumas espécies. Outra desvantagem. O valor, né? Como eu já disse. Então a gente tem um equilíbrio entre desvantagens e desvantagens. Ah, tem uma desvantagem também que ela não permite a criação de muitas espécies. Tem algumas que se desenvolvem muito bem nela. Algumas mais ou menos. E algumas que não conseguem se desenvolver. Varia muito de acordo com o meliponário, o meliponicultor, a região que está sendo mantida. Outra caixa. O modelo AF. Isso aqui é um modelo desenvolvido pela Hilton Fontana. Na verdade é uma caixa que tem o nome dele. AF é a abreviação para Hilton Fontana. A gente tem algumas vantagens, algumas desvantagens. O modelo AF é praticamente uma caixa ímpar. Está vendo as divisórias? Mas a diferença é que tem uma capa protetora externa. Vantagens. Ela é uma ótima caixa para criação de jataí. Tem uma estrutura, uma forma de manejo muito boa. A gente tira as gavetinhas, vai manejando, o acesso é facilitado. Assim como a caixa ímpar. Desvantagens. Ah, outra vantagem. Ela tem um bom equilíbrio térmico também. Porque criam-se duas camadas de madeira. O que mantém um ótimo equilíbrio térmico para a coluna que vai ser mantida. Desvantagens. Normalmente o valor é um pouco maior do que a caixa ímpar. Por conta dessa quantidade de madeira mais usada. Outra desvantagem. Não existe esse modelo para colônias acima de 14x14 e 15x15. Então a melipona já não dá para criar nessa caixa. É mais para jataí ir aí mesmo. Em mirim droriana. Algumas mirins. Outra desvantagem. Se limita justamente a criação de espécies de pequeno porte. É uma caixa que dá para desenvolver a criação de várias espécies juntas. Ela não é muito versátil. Mas é uma boa indicação para jataí. É uma caixa maravilhosa para jataí, por exemplo. Outro modelo de caixa. Caixa modelo Novi. Essa é uma das caixas de cimento que a gente tem disponível. Uma das únicas. Foi desenvolvido pelo Eurico Novi. Também tem o nome dele. Ela segue o modelo modular da caixa ímpar. Só que olha. Está vendo aqui? Tem um espaço para alimentador. Que é conectado a um tubo com um alimentador externo. Um espaço para ventilação. Que é também conectado a um tubo. Tem a entrada que também é conectado a um tubo. Tem uma parte externa que também é conectado a um tubo. Então basicamente para você manter essa caixa. Você tem que manter quase que uma UTI para essa caixa. É uma caixa muito boa. Esse cimento que é usado tem isopor junto. Tem bioplástico junto. Então é um cimento muito bom termorregulador. Muito leve. Não é uma caixa muito pesada. É ótima para a criação de algumas melífonas. Como essa bugia, por exemplo. É ótima para algumas escapotofigonas. Olha, por dentro dela. Ela é pensada para ter a cria no centro. E as reservas alimentares na volta. Então a estrutura do NIM fica muito bem construída. Muito perfeita. Facilita o manejo de divisão. Facilita o manejo de coleta de mel. Mas não existe essa caixa para compra. É muito difícil de encontrar. Valor muito alto. O Euricolo V, por exemplo. Ele não produz essa caixa para vender em larga escala. Ele produz para ele. Então é um modelo de caixa que não é muito viável. Na minha opinião. Por conta do peso também. O valor de aquisição. Outra caixa. Caixa é um modelo didático. É uma caixa muito boa para quem quer fazer palestras. Para quem quer ir à escola. Levar as abelhas sem ferrão para as outras pessoas conhecerem. Para quem quer levar as abelhas sem ferrão para o conhecimento popular. Agora, não é uma caixa para criar muitas espécies. Ela é limitada. Porque ela é um espaço íntegro. Então tem espécies que não lidam bem com o espaço íntegro. E não facilita o manejo. Então tem a vantagem de dar para ver o interior. De levar para a palestra. Mas a desvantagem de ser limitada a poucas espécies. Não facilita o manejo das espécies. Porque você tem que abrir e cavar o ninho para chegar até o fundo. Então isso aí já tem desvantagens que não são tão boas assim. Caixa JCW. Vou ser rapidinho aqui, tá gente? Porque a gente já estourou o nosso tempo. É uma caixa que dá para criar mandaçaia. E já está aí. São as espécies principais. Ela tem uma organização de melgueiras nas laterais. Ninho sobre ninho no centro. Não dá para criar outras espécies além dessas duas. Elas não se adaptam bem a esse modelo. Facilita a coleta de mel. Por as melgueiras estarem separadas. Mas é um modelo pouquíssimo comercializado. E muito restrito a poucas espécies. Caixa rústica. Abelha sem ferrão. Uma caixa de espaço íntegro. Ela não tem divisória. Tá vendo? Normalmente destinada a criação de mandaçaias. Ou guaraipos negra. No sul do Brasil. Porque elas são criadas com espaço íntegro. Principalmente o guaraipo negra. Ela precisa de uma caixa retangular. De espaço íntegro. Com boa espessura. Para ser mantida. Normalmente a caixa tem até uma trava. Se você procurar aqui por caixa. Bom, não tem a imagem da caixa para guaraipo. Ah, está aqui. Uma caixa modelo íntegro. Tem um espaço único. Não tem divisória. Justamente porque a guaraipo negra não gosta de divisórias. Esse é o modelo que ela melhor se desenvolve. Dá para criar ímpar? Dá para criar ímpar de avima e liponiculturizar no sul e criam. Mas não tem um bom desenvolvimento. Último modelo. Caixa nordestina. Como o próprio nome já diz. É uma caixa destinada a criação de abelhas nordestinas. Que são espécies que ocorrem no Nordeste. Principalmente urussus. No Nordeste. Porque é uma caixa que permite um bom desenvolvimento de melgueira. Olha só. Esse espaço menor é para os discos de cria. E o maior é para as melgueiras. É uma caixa que dá para desenvolver uma melgueira grande. E isso facilita a produção de mel das urussus nordestinas. Que já estão de certa forma adaptadas a esse modelo. Então é um modelo visando a alta produtividade. Destinado principalmente às urussus do nosso Nordeste. Fechado? Bom, esses são os principais modelos de caixa. Deixa eu voltar para vocês aqui. E aí, gostou de ver isso? As abelhas sem ferrão são incríveis, não é mesmo? Para criar elas, você vai precisar de uma coisa só. E eu preciso te avisar para você poder começar. Conhecimento. Você precisa entender como começar. E é justamente por isso que eu tenho um convite para te fazer. Vai rolar o intensivo Minha Primeira Abelha Sem Ferrão. Um evento 100% online que eu preparei para te mostrar exatamente. como você vai fazer para ter a sua primeira colônia de abelha sem ferrão no seu próprio meliponário. Iniciar na criação de um dos animais mais incríveis do Brasil e do mundo. Em um dos hobbies mais prazerosos de ser executado. Olha, e para participar é muito fácil. Clica no link que vai aparecer no centro dessa tela. Que eu te vejo lá do outro lado para te explicar mais como você vai entrar na comunidade. Exclusiva dos participantes do Minha Primeira SF. E também como vai fazer para baixar os primeiros presentes que já estão disponíveis lá para você. Tá bom? Então é isso. Eu te vejo nessa data aqui ó. No intensivo Minha Primeira Abelha Sem Ferrão. Um grande abraço do maior abelhudo de todos e até lá. Fui!